olé games a loja de games que dá um olé nas outras e aí pessoal do youtube tudo de boa aqui é o renato sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal tática ds e tamo com o sexto episódio do detonado do novo dark souls 2 jogando com o mui o in a primo do filho da esposa do tio bastardo da sobrinha do bui oi é esse mesmo pessoal e olha como que tá o level deste belo e lindo personagem lembrando aí que esse dark souls 2 está com todos os mobs praticamente realocados itens estão colocados em outros lugares multiplayer tá modificado servidores diferentes suportando até seis pessoas aí nas suas partidas online então bicho tá pegando mesmo level tá 61 vigor 24 fortitude 12 vitalidade 10 que eu tenho que aumentar força 16 e destreza 30 para fazer por seis com essas duas lanças que eu já tenho comigo eu precisaria de 16 de força e 27 de destreza portanto eu já tô conseguindo quanto com 30 de destreza e 16 de força eu já consigo deixar importância para conseguir já dá os ataques com as duas lanças ao mesmo tempo interessantíssimo isso foi a dica do jovem mago que me deu né ele falou renato já que você tá falando fazendo um detonado de lança faz por cento de lança eu falei é verdade né cara é verdade eu posso fazer isso isso e estou fazendo nesse momento para vocês aproveitar este momento também para queimar a alma da sentinela flexível vou queimar outras alminhas que eu tenho guardadas que não tem motivo algum para eu ficar ficar deixando aí no inventário lá queimando todas as alminhas tentar o máximo possível rapidamente o nosso char porque como vocês perceberam no último episódio eu sofri bastante eu sofri bastante acabei morrendo com o curso e que apareceu num lugar totalmente inóspito de um monte de soldados com bestas e cachorro para lascar acabei morrendo lá como é a primeira vez que eu tô jogando nessas partes aí eu tô tendo algumas surpresinhas é isso a trap isso a trap como subir de nível um pouquinho subir de nível colocar vitalidade colocar em 16 a vitalidade tô nem aí pronto ter uma armadura mais do que forte neste momento do jogo pode ser essa do cavaleiro de elite eu já posso meter algum elminho esse chapéu chapéu de caçador tá certo bom e outra coisa o pau resto da minha da minha lança já que eu tenho três fragmentos grande de titanita vou lá e deixa lá mais seis também ok ok eu não preparei eu não pensei num lugar que eu fosse explorar no dia de hoje eu precisaria de duas mil almas para abrir o caminho da rotunda para a salto do caçador portanto como eu não sei o que eu vou fazer eu vou fazer a única coisa que eu sei que dá para fazer que aí logo derrotar a pecadora perdida vamos ver se dá vamos ver se no caminho não vai estar muito abarrotado vou sumonar o se não deu certo sou bom dele tome um hit de 500 aí para ficar esperto tome um hit de 500 eu tô forte para caramba com esse muiwi viu muiwi tá forte demais agora está escondido né tá vindo de surpresa e você também antes os daqui de dentro não viam me encher o saco não colocados num em posições estratégicas tá certo matamos todos e tem um item que é uma efígie humana e fiz desumaninha fruta comum e lá embaixo assim que é o inferno quero ver como como vou matar os monstrinhos que tem aqui embaixo os capirotinho faquinha de lacerante e o sumon sumon da luka tchau tá ali e não mudou de lugar ainda bem eu não tenho que ficar descobrindo coisa a essa altura do campeonato portão ali tá trancado tá certo rouba ele não está mais ali o que que é isso pô tem um desse aqui meu é brincadeira deixa eu puxar esse aqui de volta tem um sentinela flexível olha isso será que ele vem para cá será que ele passa rapaz o pior lugar para ouvir um sentinela flexível olha isso vem bichos tá meio bêbado será que ele passa não não passa pode ser isso pode ser uma vantagem olha aí tá vindo mas não tá vindo vem sentinela aí garoto tem que matar só nesse esquema então né aproveitar que ele tá vacilão mesmo tá dando esse ataque de ninja toda hora dá pra tacar o que quiser nele dá até pra ir na flecha se quiser vamos ver no dardo aí no dardo melhor ainda se tiver umas flechas de envenenamento vai morrer fácil pena que eu não tenho até que ficou bom essa localização pra ele tirando que dá pra fazer esse esquema no bloodborne que tá cheio de parte dessa que tá meio bugado que os inimigos não passam pela porta aí dá pra ficar farmando ó deu bastante almas pra gente ok ok é menos um semi chefão de dark souls 2 escudo de gota de floração esse escudo é 100% de defesa contra envenenamento é esse mesmo é se eu colocar a pedra venenosa nele de 95% de defesa contra envenenamento ele vai pra 100% cadê ele tá mostrar direito redução de veneno que ótimo antes era só no finalzinho do jogo que pegava isso aí bom perfeito vou colocar um pouco esse escudo de dranglake porque ele tem 100% de defesa física contra o próximo chefão vocês sabem que é bem legal ter esse escudo anel cerimonial do norte pedra sangrenta vindo mais pra frente brincadeira Tem mais alguém aí me seguindo? Não 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 Tá trancado O Cavaleiro de Age ali dentro Que coisa maravilhosa Por que tanta gente morreu aqui? Estranha Estranha Como ainda não fui pros gárgulas Eu tô sem a chave da Bastilha perdida Portanto Depois eu venho aí Exploro Vejo o que tem do lado do Cavaleiro de Age E tudo mais Tô vindo pra cá Porque eu acho os gárgulas um pouco complicados Pra essa altura Matando esse pessoalzinho chato Pronto Vou explorar o que tem nas celas de baixo E sumonar o Lucatiel também Nessa cela Nada Nessa cela Calma de Cavaleiro de Orgulhoso Pedra de Trava de Farros Talvez tenha alguma coisa nova Nada E na outra cela Nada Nada também Tá bom então Acho que fazendo as contas Essa parte acabou ficando até mais fácil Do que antes Ó já tem um sinalzinho de sumon Sumonar Tentar sumonar o máximo de pessoas possível Inclusive a Lucatiel Porque eu quero pegar o set dela No final do jogo E apesar de eu achar que tá mais fácil Tem muita gente morrendo Se o pessoal que quer passar correndo Pelo Sentinela flexível Acaba se lascando Pô tinha um monte de sinalzinho De sumon Nessa parte Que eu sumonar E nada agora Dei azar Eu dei azar Não é possível Pra cá nada também Não tenho chave da bastida Não vou abrir Nenhuma portinha Cadê a Lucatiel? A Lucatiel tá mais boa que nunca Cadê ela? Oxi Ela tá vindo por cima É isso mesmo? De brincadeira Lucatiel Você não muda Você não muda É uma fanfarroninha mesmo Enquanto isso Surgiu um sinal de sumon Skiff Esse vai dar pra sumonar Quero sumonar mais um Hana E aí ó Pela primeira vez Vou fazer uma luta Sumonando Três pessoas Uou Apesar de um deles Ser NPC Também funciona Com três seres humanos Olha a patota Pra derrotar A pecadora Perudida Vixe marola Passar o serolzinho Na mão Deixa eu ver se tem algum serolzinho Ah não tem Mas mesmo se tivesse também Não ia valer muito a pena não Vou deixar essa cuticília Porque ela é bonitinha Oba Agora vai Colocar o escudo Olha aí Serventinha do escudo Vixe Vocês viram o power stance de lança Que maravilha Que maravilha Dando um ataque pro outro lado Oh parece que tá pesado Vou tirar o chapéu Tá simples essa luta Quatro contra um já é demais Sentiu E é menos um chefão de Dark Souls Dois Pecadora perdida Derrotada Muito simples Nada demais Poxa vida Foi um estupro Coitado Muito fácil Que que é isso O pessoal que via dificuldade Aí no jogo Agora vai achar Que é muito fácil Que isso Deu nem pra ver a cor Da pecadora Nem se eu quisesse morrer Pra ela Eu ia conseguir morrer Se eu ficasse tentando Ficar na frente dela Pra morrer Vamos por uma hora De outra hora Cucumelinho de Elizabeth E bora Ó Abriu uma conquista Fogueira de pecador Uou Ótimamente feito Agora eu já tenho Homem as suficientes Para Prosseguir no jogo Tá precisando de Duas mil Pra ir pro solto Do caçador Ou se eu quiser Dá pra eu ir Pro apodrecido Também Como eu tenho Dois ramos Perfumados De outra hora Eu posso ir Posso ir já Para bosques sombrios Eu posso ir Pra todos os lados Do jogo Já Posso ir Eu vou Para solto Do caçador Eu acho Vou visitar A gatinha Arma do lindomar E comprar Comprar O anel Do gato Comprar O anel De sussurros Isso Ó O que mais Que eu preciso Uns desses As caveiras De fascínio Isso aí Na mulherzinha E tomar cuidado Pra guardar Pelo menos Dois mil Duas mil Aulas Pra eu poder Abrir o caminho Pra solto Vigor 26 Fortitude 14 Vitalidade 18 Isso Que é um Guerreiro Forte Não tem Outra Poeira De oço Sublime Já era Pra eu ter Duas Hein Quando será Que pega Outra Deve Estar Dentro Daquela Sela Onde tem O Cavaleiro De Age A Poeira De O Sublime Quase Certeza Que é Isso Deixaram Um pouquinho Mais Difícil De pegar As Poeiras De O Sublime Antes Era Fácil Olha o Tanto De Mensagem De Movendo O caminho da rotunda E tchau, Licia, tchau Eu tô com um projeto de fazer um detonado estilo Buiui, a Pura Força Lá no Dark Souls 1 Eu comecei esses dias um personagem de Pura Força lá Achei muito louco, achei da hora E peço a opinião de vocês, vocês que estão assistindo esse momento do vídeo Opinem aí Vocês curtiriam um detonado Dark Souls 1 só o pano força Com armaduras de média apesada e só armas de força Achei legal, só tem que ver se o pessoal gostaria de assistir Aí tem um detalhe relevante Olhem essa visão Olhem essa visão Tá leve descansada No Dark Souls 1 eu fiz detonado de mago Puro Sorcerer E outro Pyromancer Misturado com destreza A rede de força é o que tá faltando Quem é esse aí? Oxe Esse aí não existia não, hein Tá mais esse aí Ó o Cramunhão Se arrastando Cuidado com cima Olha lá Olha lá O que que aquele ali tá fazendo? O que que aquele ali tá fazendo, rapaz? Pô Que coisa louca Vou colocar um arquinho O que 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 tá fazendo aí, bichão? As ideias O que que fizeram ali? Nossa, tá vindo de cima Tava pendurado Pessoas morreram por aqui Será que não tem mais nenhuma armadilha? Olha aí Olha as armadilhas Realmente tá mais difícil passar Tá mais difícil Mas tinha um Tinha avisos Eles tão cheio de querer fazer armadilha agora Muito bom Essa é a árvore do corta caminho Sinal de invocação Drangleic Não vou sumanar o Drangleic Vou ver se eu vou morrer Como sempre Eu morro no detonado Nesse lugar Quero ver se eu aprendi Agora eu quero ver se eu aprendi Aprendi Sai correndo E dá um ataque fraco Pedra de trava de farros Símbolo de fidelidade Vamos mostrar lá pro Tar Grey Pra entrar no Páquio da sentinela azul Daqui a pouco eu vou lá Eu vou pegar a rapeira de Ricardo Se ela ainda estiver No mesmo local Matar as brabuleta Matar as brabuleta Tem mais brabuleta Mais uma do lado Brabuleta morta Agora eu posso pular ali Mosguinho roxo Olha o que que tem ali embaixo Sapo gigante Pô que ótimo Posso matar o sapo daqui Ou não Boa Acho melhor usar Os dardinhos Tá mais forte As pessoas que morreram do lado do baú A armadilha tá difícil Fragmento Mosguinho roxo Vamos ver as mortes Agora parece tudo junto Rapieira de Ricardo Pena que eu não vou usar Nenhuma arma pequena É só longas e grandes Se não Eu usaria Com todo prazer A rapeira de Ricardo Que é ótima Melhor rapieira Pra quem upa A destreza Acima de 70, 80 É a melhor escala Em destreza De todas as armas Todas as rapieiras Quando você pega Parece que não é muito boa 80 É só de ataque Rapaz Mas é muito pouco Mas não é não Aí eu passo a destreza Muito pra você ver Fica Fica mais capelona Já matei esse Armadilha Nem sei de onde veio esse Tem outro subindo Não seja por isso Te ajudo Olha o outro aí Vixe Maria Faca de bandido Uma arma Ótima Faca de bandido Vou até dar uma mostrada Que vale a pena Por causa do moveset dela Que ela é boa É rápida Rápida até Até o ataque forte dela É rápido Tome Volta Borboletinha Borboletinha de fogo Quem é aquele ali Do outro lado Oxente Oxe Peguei aquilo ali Filho da mãe Tava escondido lá Que coisa não Descendo novamente E voltar Para a fogueira Voltar para a fogueira Bom Eu vou terminar Esse episódio Um pouco antes Porque Eu estou com Um negócio na boca Doendo Uma afta Tá complicado Viu Doendo pra caramba Rapaz Nossa Eu vou fazer uns vídeos Mais curtinhos E Mas é isso aí Pessoal Muito obrigado Aí Você que assistiu Se gostou desse vídeo Jovem a favorito Comentário bonito E se inscreve no canal Você ainda não está inscrito Um forte abraço A todos Falou E tchau Tchau